Vira as aves, depois ir a um raminho e depois pôr umas coisas que picam e depois pôr um barco e saltar de lá. Não ter medo dos ruflões. É tentar enfrentar as situações mais difíceis. Que eu não tenho medo. Ter coragem. É ser capaz de tudo. É ser furajero. E mais nada. Eu. As pessoas que migram, que tentam ter uma vida pior. As pessoas que treinam muito e para se encorajarem podem ter muita coragem. As amigas da minha escola. Muita coragem. Muita coragem. Muita coragem.